A gente está vendo o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, todos os dias falar, ou quase todos os dias, falar que a eleição brasileira é roubada, que ele foi roubado, que o Aécio Neves, que ganhou a eleição em 2014, que há uma fraude, portanto, generalizada no Brasil, que a eleição brasileira não presta, é o que ele fala, portanto, o TSE também não presta. Então, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, que crimes ele comete ao falar isso sem absolutamente nenhuma prova, nenhum indício, é o contrário, o indício que tem é que ele está fazendo uma, que ele está disseminando uma tremenda fake news, esse é o indício que a gente tem, não há indícios e não há nenhum fato que levasse os brasileiros a duvidar das eleições até hoje, a não ser as falas do presidente da República. Então, eu queria perguntar para o senhor, primeiro, que crimes ele pode estar cometendo ao disseminar essa mentira? O senhor disse que quando tem crime, tem crime, quer dizer, se há algum crime, até quando vai ficar impune esse crime? Que caminhos o Judiciário, o Supremo e o TSE têm para punir algum tipo de crime que ele esteja cometendo? E se o TSE não está, o Tribunal Superior Eleitoral, que o senhor preside, não está demorando para agir? Muito obrigado, Mônica, é um prazer e uma alegria ter você aqui nesse evento. Essa questão das afirmações do presidente de que houve fraude, eu devo dizer que por um bom tempo eu tratei da maneira que eu trato as coisas que eu ouço por aí afora. Quem está num cargo público, houve muita bobagem, sabe, Mônica? Houve muita crítica. Tem críticas fundadas e que ajudam a gente a refletir e a repensar a vida, mas tem críticas absurdas, tem críticas injustas, tem críticas construtivas, tem críticas destrutivas, e, portanto, a gente aprende um pouco a trafegar sem dar muita importância para isso. Até porque a liberdade de expressão inclui também, infelizmente, talvez, o direito de falar bobagem. E, portanto, a gente ouve muita bobagem. E eu, por um bom tempo, tratei esse assunto como uma bobagem. Depois, eu passei a repetidamente dizer que quem quer que tivesse prova de algum tipo de fraude tinha o dever cívico de apresentar, numa, digamos, intimação moral, para que fossem apresentados. Nada aconteceu. De modo que a persistência nesse discurso, que não é verdadeiro, levou o Tribunal Superior Eleitoral a, pela sua corrigedoria, determinar a intimação do presidente para que apresente as provas. Porque eu não tenho apego a eleições eletrônicas, eu tenho apego a eleições limpas. E, portanto, se alguém tiver alguma prova, a gente tem que imediatamente ir investigar. A verdade é que nada aconteceu, aparentemente não há provas. Acho que não há crime. Acho que isso se insere no direito de as pessoas fazerem qualquer coisa. Mas uma das crenças que eu tenho na democracia e no debate público livre, eu sou uma pessoa kantiana, é que tudo o que é certo, justo e legítimo vai prevalecer no debate público. E, portanto, eu antes espero que as bobagens se dissipem por si sós e pelo surgimento da verdade, do que pela persecução criminal. Mônica, você quer complementar? O microfone, Jornal? Fecharam o outro. Não há nenhum tipo de crime em se divulgar uma mentira desse tamanho que compromete a legitimidade das eleições, porque muitas pessoas acreditam no presidente da República. As pesquisas mostram que muitas pessoas estão achando que há problemas nas eleições. Quer dizer, o presidente está livre, inclusive para falar, vamos fechar o Supremo, que nem os apoiadores dele falaram ontem em Santa Catarina, ele falou tapetão por tapetão, tapetão por tapetão, só mais o meu. Eu sou juiz, né? Eu lido com fatos e com provas. Eu não participo desse mundo da retórica política livre em que as pessoas falam. O pior de tudo, Mônica, o pior da mentira é quando o autor da mentira passa a acreditar nela. porque aí você cria uma mitologia, uma mitomania difícil de enfrentar. Mas eu procurei, nessa questão do voto eletrônico e dessas afirmações, primeiro, desmenti-las, segundo, abrir o TSE para a transparência, e terceiro, fui ao debate público. Convidei todos os presidentes de partido político lá no TSE, conversei com, todos talvez seja exagero, mas com muitos dos presidentes de partidos políticos, inclusive esses que estiveram reunidos agora pela manhã, e depois convidei a comissão especial do voto impresso para vir lá no TSE. Fizemos uma apresentação técnica de cada item. Simplesmente não há argumento técnico superador da segurança do nosso sistema. Mas é preciso você entender, e evidentemente você entende, que quando você detém uma parcela de poder institucional, você não participa de bate-boca, você faz o certo e espera que a realidade se conforme. eu acho que é isso que está acontecendo. Nós fizemos uma política de absoluta transparência, trouxemos as pessoas, explicamos as pessoas, eu fui ao Congresso, levei uma exposição, conversei com os presidentes de partido, mostramos lá dentro do Supremo cada passo da urna eletrônica, e acho, a gente nunca tem certeza, de que não vai prevalecer essa história do voto impresso. O voto impresso vai ser uma volta no túnel do tempo a um país de fraudes e de eleições contestadas. Porque, vejam vocês, nós teríamos, Mônica, nós temos a expectativa de 150 milhões de eleitores. Então, qual é a ideia da proposta? É que haja o voto eletrônico e que a urna imprima um voto impresso que vai cair numa caixa fechada. Nós, então, vamos ter 150 milhões de votos impressos. Esses votos vão precisar ser transportados para algum lugar. Bom, então, vamos ter que transportar 150 milhões de votos no país do roubo de carga das milícias, do PCC, do Comando Vermelho, dos Amigos do Norte. Já temos um problema. Transportar 150 milhões de votos. Depois, vamos ter que guardar esses votos. Lembrando que, no Brasil, esse era o país em que as urnas apareciam grávidas ou esvaziadas de votos. E depois, vamos ter que recontar a mão, porque o único sentido do voto impresso é a recontagem manual. Então, nós vamos ter que recontar a mão. Então, vamos voltar àquelas mesas apuradoras em que o voto aparecia, o voto desaparecia, tinha gente que comia voto. Portanto, nós vamos criar um problema para o qual nós temos hoje uma solução. E aí vem, aí vem as... Como eu falei, a liberdade de expressão é a liberdade para falar qualquer coisa. Então, a senhora que apresentou a proposta diz assim, eu quero a contagem lá na hora, na sessão eleitoral, à mão e em público. Eu disse, minha senhora, primeiro que a sessão eleitoral é uma escola, vai ficar 30 dias fechada para a gente contar votos. Segunda, a senhora, quer mesmo todo mundo contando voto ali na mão? Portanto, é assim, é tão despropositado que eu espero que venha um raio de luz de compreensão de que nós estamos criando um problema onde nós achamos uma solução, mas na Alemanha não tem. Aí é o complexo de viralada, porque a Alemanha não tinha, Mônica, voto de cabresto, coronelismo, mapismo, eleição a bico de pena, voto formiguinha e toda a trágica história de fraude eleitoral que nós temos no Brasil desde o começo. E aí, há uma posição que eu estou tentando desfazer, que vem, inclusive, de parte dos partidos de esquerda, de que, não, mas não custa nada ter mais um mecanismo de auditagem. Custa, porque nós vamos criar um mecanismo de auditagem, que é o voto impresso, menos seguro do que o objeto da auditagem, que é a unha eletrônica, porque o voto impresso é passível de manipulação. E aí, eles vão pedir recontagem, vai dar defasagem entre o voto impresso e o voto eletrônico, não tem como não dar, nesse volume, até o que já foi caixa de banco, quem já lidou com caixa de banco, sabe que até o sujeito que não quer cometer nenhum erro, ele ganha um dinheiro que é a quebra de caixa porque não consegue reconciliar o eletrônico com o físico. Então, vão questionar a legitimidade das eleições, dizendo que as urnas são fraudadas, vamos judicializar as eleições com pedido de fraude, pedido de recontagem, vai sumir voto, vai aparecer voto, portanto, não vai aumentar a segurança, vai diminuir a segurança. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.